E vocês já testaram um combo do Grande Mestre com Ayakos, então se vocês não viram como é a sinergia desses dois personagens, eu vou trazer pra vocês a gameplay, a demonstração. Logicamente a vibe do time é você que vai selecionar, mas eu recomendo que tenha pelo menos um Ayakos, né, despertado, óbvio, né. Temos aí o Shun MM, o Grande Mestre não precisa estar despertado, mas é sempre bom, né, ele estar despertado. Você vai precisar, na rodada 1, ter 1 de energia do Ayakos, 1 do Shun e 4 do Grande Mestre, então você vai precisar de 6 de energia, então o Kano pode gerar a 6 de energia aí, ou você pode ter uma Atena e essa Atena gerar 1 de energia adicional, ou usar uma Atena e um Doku, Saka, e aí você se vira aí como você vai gerar essas energias, tá certo? Por que que eles tem bastante sinergia, o Ayakos com o Grande Mestre? Porque a outra dimensão só suga o inimigo caso ele tenha alguma ação, então se ele estiver controlado, não vai sugar, então o Ayakos vai controlar 3, e aí o GM vai ter as duas rodadas podendo sugar 5 ações, e o inimigo só tem 3, né. Obviamente a roda da 1 pode ficar um pouquinho tenso, né, eu precisaria de mais speed aqui, eu não tenho grandes speed assim, né, os meus personagens não são tão rápidos, mas é o que tem, o objetivo do vídeo aí é mostrar a dica pra vocês, pra vocês jogarem com uma formação mais controle, com mais sinergia, e a gente vai testar aqui no Campeonato de Cavaleiros também, porque, se você tá fazendo as diárias do Campeonato de Cavaleiros, não vamos perder as recompensas do Campeonato de Cavaleiros, né, são aí, ó, gema e fragmento de Libra Azul diariamente, então, bora começar aqui, que aqui não tem banimento também, né. Uma variação também que eu posso testar na próxima gameplay, que eu vou testar aqui duas vezes com vocês, é botar um Defteros, tá, você pode acelerar o Defteros ali com o GM, e aí o GM, ó, vai ter aquele lance de, caso ele seja o Defteros primeiro a jogar, o GM já pode controlar o início do time do inimigo todinho também, e eu tenho vantagem que o inimigo não sabe qual que é o time que eu estou utilizando aqui, né, ele não tem, ele não tá sabendo se eu, que eu estou com o time controle, tá vendo outro time meu aí também. O que ele mudou, ele pareceu com o Looney ali, ó, bonitão, vamos ver aqui, infelizmente o Moniacos ficou atrás, deixa eu ver, tá atrás do Looney, poderia, aqui tá um pouquinho complicado o time do cara, assim, o meu tá na vantagem aqui, né, tá bem favorável o meu time, comparado ao dele, ele só tá com o Looney ali, ó, o que que a Bretanha tá fazendo free to play, aí, velho, aí rola não, né, ó, então vamos, aqui no, no Looney, boa Looney, boa, a gente não, aqui a gente vai ficar só suave mesmo, mas ele, ele pode brigar ainda, né, o lance é só eliminar ali o, o Mil, que eu já estou com o Tanatos, gente, quanto tempo que eu não uso o Tanatos, cara, nem sequer ficar usando o Tanatos. Agora, deixa eu ir aqui no Kano, né, que ele é meu principal DPS, embora eu não estou usando o Kano aqui como DPS, mas como gerador de energia mesmo. Eu posso trocar o Shuna a próxima vez, né, e tomar aí o dano. Usamos a auto-dimensão aqui, damos aquela risadinha básica. É, não era bom ter gastado no Mil, né, mas enfim, vamos atacar aqui o Mil, então. Cara, vai ficar todo mundo controlado aí nesse time, hein. Vamos levantar o, 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 como fala? O outro aqui, ó. Ó, vamos ver ali, eu não lembro se ela atordou, né, a Saori, eu esqueci. Ó, o 3DM só ativou. Pô, resistiu ali, né, a Juna, hein, ridículo esse jogo, ridículo esse Ayakos, é tudo culpa do Ayakos. Eu vou deixar pro Satã Imperial aqui, será? O problema é que o inimigo não tem nem quem, assim, o Satã Imperial no, no Afrodite fazer a cura dele? Será que você pode, esse é possível? Eu não sei. Eu podia já usar o Cano aqui, tá, galera. Nessa, pra... Porque aqui não é a build do Satã Imperial, se vocês quiserem ver o vídeo do Satã Imperial e não viu, eu vou deixar nos cargas da build, mas que não é, passa tanta questão do Satã Imperial. Então vamos atacar aqui. Aqui a gente já passa pro Ayakos. Ó, deu tontura ali. Ai, deixa eu pensar aqui, ó. Vamos ver se eu acerto no Obafka? Obafka, confusão, hein. Felicinha. Isso vai na corrente do Shunka, a gente tá precisando mesmo. Caramba, o Max, faleceu, cara. Como vocês podem ver, a alta dimensão tá sugando ainda, né? Se eu não me engano. Tá sugando, tá na rodada 3, ainda tá sugando, por causa que a galera não... Nossa, ainda tem um Looney, né, galera? Looney. Aí, ó, sugou, sugou. Agora, fechou aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu vou ter energia. Nossa, o Mil tá causando muito dor, não, cara? Tô chocado com isso. Vamos eliminar aqui, então, o Shun. Pô, mas ele tá causando muito dano, hein. Eu não tô gostando disso, não, hein. Tô gostando disso, não. Acabou minhas energias, infelizmente. Usei o Shun aqui pra dar kill, né? Mas o Mil do cara, velho, já tá ali. Ele pode ir no... É, isso aí, ó. Ixi, foi embora, né, o meu... Tanato, mas a gente vai dar kill nele com o cano, né? Nosso cano ficou buffado ao infinito. Pô, mas tá demais, hein. Pô, mas esse cara tá demais, hein, galera. Eu não sei nem o que o Abafka fez ali, ó. Nem sei o que o Abafka fez. Ridículo esse jogo, gente. O Borboletão tá muito forte. Tô tirando o time do cara aí, o... Gente, ele tá usando o Borboletão de víbora. Tá, então, enfim, né. Cada um joga aí com o que você acha melhor pra você vencer. Então, vamos eliminar aqui o Borboletão. Eu acho que vai falecer pelo sangramento, né? Eu acho que vai falecer pelo sangramento. Mas sobrou um de energia aqui. Ah, God! Tiranian Rose! Tiranian Rose! Bom, vou dar um ataque básico aqui. Porque aqui eu não tô nem usando mais os demais personagens, cara. Ih, ele pode transformar, né? Ah, essa luta aqui foi muito paia. Foi muito paia da sua parte você ter feito isso. A primeira aqui, o Brett ganha. Ele venceu, né? Eu zoando o cara aí, ó. Com algumas estratégias duvidosas. Mas ele venceu porque até mesmo com estratégias duvidosas, né, galera? Eles têm chance de vencer. Vamos para a próxima luta. Aqui, ó. Então, já fiz o combinho. Eu troquei o Tanato pelo Doku, tá? Para ter aquele gerenciamento de energia favorável. Aqui, vamos no Shiryu mesmo. É o jeito. Usamos a outra dimensão. A Zika é que o Kano dá uma quebrada nas nossas pernas quanto a isso. Ele ainda bate na gente. Que roubado, né, cara? Deixa eu pensar aqui. Quem que eu poderia dar um delete aqui, ó. O Shiryu não jogou, né? Eu vou deixar o Shiryu jogar? Não sei. É porque eu quero controlar o Kano para a próxima rodada. Então, vamos aqui, então. Eu tenho 3 de energia. Então, vamos aqui no Kano do inimigo. Aqui, a gente vai ficar mais ofensivo, então, né? Porque... Ele está esse cara aqui. Ó, beleza. Controlei ali o nosso inimigo. Deve ter o problema que ele vai garantir ali... Ele usou um ataque só. Ok. Não quis garantir ali com o Shiryu. Jogou meio estranho, né? Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, já perdeu a vez. Vamos lá. Outra dimensão. Ó, então já foi 3 vezes, né? Não foi 3, não. Foi no Doku. Foi 3 vezes. Por enquanto, foi 3 vezes. Deixa eu só dar uma acelerada aqui. Aqui, a gente pode tentar usar um Satã Imperial? A gente poderia até tentar dar um Satã Imperial, mas não. Acho que eu vou deixar minhas energias para o Kano mesmo. Não, dá para usar o Satã Imperial, inclusive, hein? Cara, vamos fazer isso aqui, então. Ele vai ficar com uma vez ali... Negoçado. Ele vai ficar uma vez negoçado. Porque não precisa dar duplo turno do Shun para o Ayakus. O Ayakus já vai fazer alguém voar na próxima rodada, saca? Então a gente já pode... Ah, vamos dar um ataque básico aqui, ó. De boas. No... No Doku. Eu não vou ter o duplo turno ali. Eu poderia eliminar ele, né? Mas temos a Marechal aqui. Vou tentar eliminar a Marechal. Eu ainda posso sugar duas vezes aqui. Não sugou. Beleza, ótimo. Sugou. Isso é péssimo. Para a nossa alegria. Ah, deixa eu pensar agora. Vamos no Kano. Ah, ele não tem cura, né? Então vamos no Kano. Ele não pode sugar o Doku. Não pode... Isso aí, ó. Agora tem que sugar o Shiryu. Vamos ver. Parabéns. Parabéns. O Kano do nosso inimigo vai nos ajudar. Ou já acabou? Será que já acabou o negócio do... E eu tô boiando aqui? Ó, aqui a gente pode... Fazer que alguém fique lá atrás. Mas não faz isso não. Vou atacar o Kano dele. E vamos colocar outra aqui em... Outra dimensão. Não. No Sato Imperial. Ou poderia ter dado duplo turno. Eu tinha esquecido disso, mas já fica uma dica pra vocês. E se vocês dessem duplo turno pro GM, ele já... Usaria o pick de emissão, tá? Ó, vamos ver o que ele vai atacar. Isso aí, ó. Beleza. Ó, já vamos aqui então. No Xion. O problema vai ser se o Death Paras aí. Esse Death Paras aí ali tá arrebentando, cara. Tá arrebentando. Então vamos atacar aqui e arrebentar, né? A gente tem que eliminar esse Shiryu. Agora a gente vai ter que mudar nossa build pra uma build mais... Uma parte mais ofensiva aqui, né? Vamos lá de novo. E depois vai sobrar a Pandora e... Vai fazer reviver, né? Só faltou pouco ali pro Shiryu, hein, galera. Faltou pouco pro Shiryu. Ah, não... Pô, esse jogo aqui tá ridículo, cara. De novo. De novo. O... O... O cano dele zicou ali. Opa, é isso, hein? Então ele vai dar uma curada. Ai, custo terra com aquele PV todo dele. Ó, então vamos aqui. Ó, então vamos usar o Satã Imperial aqui, ó. Será que vai dar boa esse Satã Imperial ali? Vamos lá. O meu já tá buffado com cura, beleza. Ó, então tem que atacar ali o Shiryu. Vou tomar um ataque dele bonito, mas vamos ver o que acontece. Ele vai tomar muito dano ali. Beleza. Vamos agora na Marechal. Ah, eu quero deixar o Death Theros vivo, galera. Eu quero deixar o Death Theros vivo. Não adianta. Eu quero ver ele batendo em todo mundo ali no time dele. Ele não deu 9 stacks, né? Ok, bateu ali bem meia boca. Ficou bem meia boca mesmo. Acho que ele vai no Hayakus, né? Ah, eu não fui no Hayakus. Vamos lá no Hayakus aqui então, ó. Então, boa. Eu não queria ir no Death Theros, galera. Tá muito cheio aquele Death Theros ali, mas enfim, vamos lá eliminar o Death Theros. Aqui vai dar boa. É, essa aí foi a segunda luta. A segunda luta... Vocês viram que dava pra usar a outra dimensão, mas eu esqueci de mostrar aí a outra dimensão pra vocês dando duplo turno. Mas no geral seria isso. Só uma sugestão de build aí pra vocês usarem o build controle de Hayakus mais GM. Então é isso, cavaleiros Amazonas. Esse foi um pouquinho de sugestão de build controle raiz, né? Que pouco se vê no meta atualmente. Mas é uma build bem divertida pra irritar os seus inimigos também. E fala aí, vocês ainda utilizam o build controle? Estão utilizando bastante aí o grande mestre? Eu estou muito hypado em usar ele, principalmente quando eu lançar o Saga Sapur. Então é isso. Se você trocaria alguma composição aqui desse time, deixa aí nos comentários. Não esqueça do seu like. Se inscreveu se é novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus